Olá tudo bem então hoje eu vou fazer a parte 2 desse barrado tá então eu já passei para vocês como fazer 10 carreiras e hoje eu vou fazer o restante Ok são mais 11 carreiras a carreira 11 123 aqui no seguinte um ponto alto é um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no ponto ver eu vou repetir o ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto aqui no seguinte a mesma coisa um ponto alto uma correntinha e um ponto alto um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas correntinhas aqui no ponto alto é só repetir um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto tá um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui é só repetir o ponto ver ok então é só repetir assim ó desta forma aqui ó um dois três aqui na terceira correntinha eu peço com um ponto baixíssimo carreira 12 uma duas três três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no ponto ver um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto ver vou repetir um ponto alto uma uma correntinha e um ponto alto uma duas três quatro cinco seis correntinhas tá então aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto nesse espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas então vou repetir nesse mesmo lugar mais dois pontos altos e aqui eu vou repetir um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto tá então agora é só repetir um dois três quatro cinco seis e aqui eu faço o ponto ver tá um ponto alto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então é só repetir esse pedacinho aqui ó bom então aqui eu vou fazer mais uma duas três correntinhas nesse mesmo espaço um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui na terceira correntinha eu peço com um ponto baixíssimo mais um ponto alto aqui na terceira carreira 13 uma duas três correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no ponto B um ponto alto 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 sem terminar e arrimado um dois três quatro cinco seis correntinhas então aqui ó no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte dois três e quatro aqui no espaço eu faço mais dois ficando assim com seis pontos altos é uma duas três correntinhas vou repetir aqui nesse mesmo espaço mais dois pontos altos aqui no ponto alto vou repetir novamente um ponto alto para cada ok uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no ponto ver um ponto alto sem terminar aqui no próximo ponto ver um ponto alto sem terminar e arremato tá então é só repetir aqui bom então eu fiz até aqui tá então aqui no ponto alto seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui na terceira correntinha eu peço com um ponto baixíssimo tá então agora eu vou fazer a carreira quatorze bom então aqui uma duas três correntinhas aqui no seguinte um ponto alto uma duas três quatro quatro cinco seis correntinhas aqui eu vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar dois no mesmo lugar três pontos baixos um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui no ponto alto eu vou seguir fazendo um ponto alto baixo para cada ponto aqui três quatro cinco cinco seis aqui no espaço sete mais uma vez oito uma duas três correntinhas então aqui eu vou repetir novamente ó dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar aqui no ponto alto seguinte 3 4 5 6 7 e 8 e 8 ok uma duas três quatro cinco seis correntinhas e aqui é só repetir nesse mesmo lugar três pontos baixos e eu parei aqui tá então aqui no ponto alto seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto então aqui eu já tenho um dois três quatro cinco aqui seis mais dois que tem aqui oito tá aqui na terceira a correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo então agora a carreira 15 três correntinhas aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui eu pulo um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto aqui então aqui dois e três quatro e cinco seis sete oito pontos altos tá uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto aqui então aqui dois e três um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente oito pontos altos dois três quatro cinco cinco seis sete e oito oito uma duas três correntinhas então aqui eu pulo um ponto baixo no ponto baixo seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui é só repetir novamente a mesma coisa tá bom então aqui vou terminar da mesma forma tá aqui ó dois quatro seis aqui tem mais dois fica oito então aqui na terceira correntinha eu peço com um ponto baixíssimo tá então agora carreira 16 uma duas três correntinhas aqui um ponto alto uma duas três correntinhas vou vir diretamente aqui no ponto alto um ponto alto e aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto tá aqui quatro cinco seis sete e oito pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto alto e aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto tá aqui quatro quatro cinco cinco erros um ponto baixo e aqui ó um ponto baixo e aqui ó um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto tá 3 4 5 6 7 8 pontos altos é uma duas três correntinhas e aqui é só repetir novamente a mesma coisa tá olha só vai ficar assim ó eu tô aqui na terceira correntinha eu peço com um ponto baixíssimo ok então agora a carreira 17 uma duas três correntinhas aqui um ponto alto tá vou vir diretamente aqui e vou repetir um ponto alto para cada ponto tá então aqui três quatro cinco seis sete e oito pontos altos é uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto dois três quatro cinco seis sete e oito vou vir diretamente aqui e vou repetir novamente a a mesma coisa tá olha só então aqui na terceira correntinha eu peço com um ponto baixíssimo tá bom então agora eu vou caminhar até aqui tá então aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto ok e até aqui no terceiro ponto alto desse motivo aqui tá então aqui uma duas três correntinhas equivalente a um ponto alto então aqui no seguinte dois três quatro cinco seis pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo agora é só repetir aqui cinco correntinhas na argolinha um ponto baixo e três quatro cinco na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco na argolinha um ponto baixo baixo tá uma duas três quatro cinco e aqui no ponto alto um ponto alto dois aqui três quatro cinco seis pontos altos vou vir diretamente aqui então eu pulo um dois aqui no terceiro é só repetir novamente a mesma coisa que eu acabei de fazer tá olha só eu faço seis pontos altos e vou fazendo as argolinhas de cinco correntinhas prendendo com um ponto baixo e aí eu tô aqui na terceira correntinha eu peço com um ponto baixíssimo carreira 19 eu vou caminhar aqui uma vez e aqui no seguinte mais uma vez tá tá daqui que eu vou começar aqui no terceiro ponto alto uma duas três correntinhas equivalente a um ponto alto aqui no seguinte dois três quatro pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco aqui na argolinha um ponto baixo tá então aqui na argolinha uma linha seguinte eu vou fazer um like um ponto alto um dois dois três quatro cinco seis sete pontos altos e na argolinha um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco cinco e aqui eu vou repetir novamente quatro pontos altos um aqui no seguinte 2 3 e 4 pontos altos tá vou vir aqui no seguinte e vou repetir novamente pulo 12 aqui no terceiro e novamente quatro pontos altos que três e quatro depois é só repetir aqui as argolinhas de cinco correntinhas ponto baixo cinco correntinhas um ponto baixo sete pontos altos na argolinha seguinte um ponto baixo cinco correntinhas correntinhas ponto baixo cinco correntinhas quatro pontos altos passo para o próximo já repetindo novamente ok bom então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo o ok então aqui eu vou fazer a carreira 20 eu vou caminhar novamente aqui uma vez aqui no seguinte duas vezes uma duas três correntinhas equivalente a um ponto alto aqui no ponto seguinte um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu vou seguir fazendo as argolinhas tá um dois três quatro cinco correntinhas aqui no leque eu vou pular um dois três quatro cinco correntinhas vou pular um aqui no seguinte um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas na argolinha um ponto alto baixo um dois três quatro cinco correntinhas tá então aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto eu vou vir aqui diretamente tá desse lado vou pular um dois aqui no terceiro é só repetir novamente tá dois pontos pontos altos altos e agora é só fazer as argolinhas da mesma forma que eu fiz aqui ó então no leque eu vou pular dois no terceiro faço um ponto baixo cinco correntinhas pulo um no seguinte um ponto baixo tá aí eu começo fazendo as argolinhas novamente bom então aqui eu fechei com um ponto baixíssimo tá então vou fazer assim ó uma uma correntinha aqui um ponto baixo tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo então aqui eu fiz três argolinhas ok e aqui na próxima argolinha eu vou fazer um ponto alto eu vou fazer um ponto alto um dois três quatro cinco cinco correntinhas desculpa aqui tá apenas cinco apenas cinco um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas novamente um ponto baixo na próxima argolinha então aqui eu já tenho duas argolinhas um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu faço um ponto baixo baixo tá são três argolinha um dois três três quatro cinco um ponto baixo quatro argolinhas um dois três quatro cinco correntinhas aqui cinco argolinhas um dois três quatro cinco e aqui seis argolinhas tá então aqui no seguinte eu faço novamente o leque de sete o leque de sete pontos altos então aqui abaixo tem um leque eu é só vir aqui na argolinha de cima e fazer o leque também tá o restante você faz as argolinhas tá bom então aqui eu tenho seis e sete aqui eu faço ponto baixo tá bom é só fazer assim é só repetir bom então olha só a carreira 21 é a última carreira tá vendo a última carreira tá bom então aqui eu vou medir para vocês para vocês verem tá então aqui eu tenho uma carreira de ponto alto eu não vou contar essa carreira tá eu vou contar daqui até aqui tá então aqui deu 18 centímetros tá esse foi feito com uma lãzinha ok é com agulha de 2.5 a mesma agulha e essa foi feita com linha tá e ela não tem carreira de ponto alto aqui eu não fiz carreirinha de ponto alto tá então ela tem 18 e 18 centímetros também ok a mesma coisa tá então é isso gente se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau E aí